Moeiro Boa noite São Paulo Segura Assinando eu sou um furacão A razão eu tenho que dizer Me apresento um prazer Pra fazer boa apresentação Assinando eu sou um furacão A razão eu tenho que dizer Me apresento um prazer Pra fazer boa apresentação Um abraço para a multidão Meu povo não tenho que agradecer É Jesus que lhe dá o poder De cantar de rimar de orar No jogo da praia, no bairro mar A ciranda toca o povo, vem dançar No jogo da praia, no bairro mar A ciranda toca o povo, vem dançar No jogo da praia, no bairro mar A ciranda toca o povo, vem dançar O jogo da praia, no bairro mar A ciranda toca o povo, vem dançar A ciranda toca o povo, vem dançar Na ciranda eu sou um furacão A razão eu tenho que dizer De cantar de rimar de orar No jogo da praia, no bairro mar No jogo da praia, no bairro mar Na ciranda toca o povo, vem dançar No jogo da praia, no bairro mar A ciranda toca o povo, vem dançar Fui pescar o meu patatou E saldou minha manhã em manjar De pescado morrendo de medo O segredo pode me assustar Fui pescar o meu patatou E saldou minha manhã em manjar De pescado morrendo de medo O segredo pode me assustar Decidi não querer mais pescar Vou ficar no bando de areia Só ouvi com a plantada sereia E sentando a noite de uva O jogo da praia do Mar, do Mar A cirada pra com o povo vem dançar O jogo da praia do Mar, do Mar O jogo da praia do Mar, do Mar Vamos sim, lá O jogo da praia do Mar, do Mar A cirada pra com o povo vem dançar Sim Beleza É Fui pescar o meu barco afundou Me salvou minha mulher mais já De pescado morrendo de medo O segredo pode me assustar Fui pescar o meu barco afundou Me salvou minha mulher mais já De pescado morrendo de medo O segredo pode me assustar Decidi não querer mais pescar Vou ficar no banco de areia Só ouvindo o canto da sereia Vou ficar na bojinha No jogo da praia o meu bairro do mar A seada, papo, o povo vem dançar No jogo da praia o meu bairro do mar A seada, papo o povo vem dançar No jogo da praia o meu bairro do mar A morrada pra tudo o povo vem dançar No jogo da praia do meu bairro do mar A seada, papo, o povo vem dançar Bola a receita Segura É É, vamos segurar É assim, é É, não vai, não vai Vamos segurar O que a natureza fez Toda ela é carinhosa A preguiça é vagarosa O que a natureza fez Toda ela é carinhosa A preguiça é vagarosa Como é que é nosso irmão A tia é limpa no chão O bolo e a bailarina A fome é pequena As duas portas no segundo O planeta é o confundo O mundo solta o espaço O macaco é o palhaço 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 O que a natureza fez Toda ela é carinhosa A preguiça é vagarosa O fogo é doce Cargo é quem tá no chão Porto mesmo é a bailarina A fomega é pequenina A fomega é pequenina Transporta no segundo O camelo é o corcundo O rumo, fogo, espaço O macaco é o palhaço Do picadão do mundo O macaco é o palhaço Do picadão do mundo O macaco é o palhaço Storytendo Sou cidadão de fama, nunca perde minha lira O meu nome ninguém tira, no meu pé ninguém não pisa Sou cidadão de fama, nunca perde minha lira O meu nome ninguém tira, no meu pé ninguém não pisa Quem te veja é quem precisa de fazer tudo que faço Pra pisar no meu cagaço, desse jeito seu grande Se tiver força de arranque, não vai se perder a breia Quem for cidadão de fama, que eu tô linda no balão Quem for cidadão de fama, que eu tô linda no balão Segura em cima Para quem ama, o alimento é paixão Colocou no meu coração, a amizade de alguém Para quem ama, o alimento é paixão Colocou no meu coração, a amizade de alguém Me quero bem, seu olhar me vê que sou É pele por mim, que eu me lembro também Me quero bem, seu olhar me vê que sou É pele por mim, que eu me lembro também É pele por mim, que eu me lembro também Quando daqui eu parti O mundo fica gravando E o meu CD tocando Os festivais me zerando Quando daqui eu parti O mundo fica gravando E o meu CD tocando Os festivais me zerando As noites de São João Chorado de criança Porque veio com a mão da graça Teu chapéu e meu cruzão A noite de São João Chorado de criança Porque veio com a mão da graça Teu chapéu e meu cruzão Ela foi o rei da bola Que nunca perdeu um passo Lampião, o rei do cangal Brincou, matou, mas morreu Que ele foi o rei da bola Que nunca perdeu um passo Lampião, o rei do cangal Brincou, matou, mas morreu Gonzaga também nasceu Nasceu o rei do maior Cristo, o rei da maçã E nasceu o rei do sobeiro Gonzaga também nasceu Pra ser o rei do maior Cristo, o rei da nação E nasceu o rei do sobeiro João de Moeiro Obrigado, obrigado, gente Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Então歡迎